Em 2011, eu estive em visita a Sunchales, a capital do cooperativismo argentino. E lá eu tive a oportunidade de conhecer as cooperativas escolares. E aí o desejo de poder replicar no Brasil o mesmo modelo das cooperativas escolares. E aí voltamos com essa missão e ele falou pra mim, Manu, eu quero 100 cooperativas dessas. E foi daí que a coisa começou a acontecer até a gente desenhar toda a metodologia que nós temos hoje. O programa Cooperativa Merim, para nós, do psicómetro portano, ele é um laboratório de aprendizagem. É a oportunidade de crianças e adolescentes exercitarem na prática valores e princípios do cooperativismo. Eu aprendi a cooperação, ajudar o próximo e também aprendi a fazer um projeto unidos. Com o projeto, as nossas crianças, além da sala de aula, elas aprendem valores. E quando a criança aprende valores, ela coloca isso pra sua vida. E quando ela entende que os valores são aplicados na vida, a aprendizagem se torna significativa. O seu programa veio pra somar na nossa vida. E ajudou bastante todo mundo a se expressar do jeito que é. A gente aprende muito o que é se colocar no lugar do outro, como trabalhar em equipe. A gente aprendeu como lidar com o nosso salário financeiramente também, né? De não sair, ah, recebi e vou sair gastando dinheiro. Não. Quando eu estava entrando em um processo de tristeza, um processo de depressão, a cooperativa marcou na minha vida por ter me ensinado quanto era importante estar dentro de um grupo de pessoas que te apoiam, que te ajudam. Que às vezes a gente se sente tão sozinho e a gente acaba se fechando pro mundo, quando na verdade a gente só precisa de um amigo. A cooperativa Mirim vem pra contrapor essa ideia de um bairro perigoso. É uma coisa quando a gente fala do Guamar, Belém, Pará. A gente sempre tem essa visão de um bairro periférico perigoso. Porém, contrapondo isso, que é um bairro rico de cultura, aonde os jovens eles produzem, eles criam. Então a cooperativa Mirim vem a contrapor, deixando que esses jovens sejam os protagonistas dos trabalhos que eles desenvolvem junto à comunidade. A gente vive dia a dia e a gente não percebe que às vezes as pessoas estão tomando decisão por nós. Então a cooperativa me mostra que eu preciso ter minha voz, eu preciso ouvir as pessoas, mas eu preciso dar minha opinião também. Nós estamos aí formando futuros empreendedores. Eu acredito que as lições que eles aprendem na cooperativa Mirim, eles vão levar pra vida toda. Pessoas menos competitivas, mais preocupadas com o mundo, com o próximo. Eu acho que o futuro do cooperativismo está na mão dessas crianças. Eu aprendi a ser um líder melhor como presidente, aprendi a ouvir a opinião de todo mundo antes de tomar qualquer decisão, até porque a gente é uma cooperativa, porque a gente sempre faz o nosso papel e age juntos. E o que eu espero de coração é que o cooperativismo seja entendido, seja compreendido, ele seja espalhado. Para que ele possa também transformar a vida, assim como ele transformou e vem transformando a minha vida e a vida dos alunos da Escola Municipal Roberto Brevezizinho, da cooperativa. E eu gostaria que mais escolas tivessem a oportunidade de conhecer esse programa, que eu acho que os nossos alunos precisam, nós professores precisamos e a nossa sociedade também. Eu acho que a sociedade sempre vai precisar de uma base de valores e de princípios como o cooperativismo traz. E trazer isso pra uma prática pedagógica, onde as crianças tenham a oportunidade de vivenciar essa experiência, né? Do eu posso pensar em desenvolver, em crescer financeiramente, multiplicar recursos, mas não esquecendo das pessoas, do território, do entorno. Eu acho que é o que a gente precisa pro desenvolvimento sustentável. Eu tenho um sonho que um dia alguma dessas crianças que iniciou na cooperativa escolar possa sentar na minha cadeira de presidente. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto